A mesa do entrevistador do anteprograma de TV. A poltrona dos entrevistados do anteprograma de TV. O guarda-roupa do apresentador do anteprograma de televisão. A biblioteca do anteprograma de televisão. As confortáveis cadeiras para entrevistados do anteprograma de entrevistas. Os óculos bifocais, digo, bidimensionais do apresentador do anteprograma. O padrão de beleza do anteprograma. E finalmente, a abertura do anteprograma de televisão. Um anteprograma de televisão apresenta... Um antepintor. Ali está. Ali está ele. Antepintando. Eu disse antepintor, não disse antiartista. Nem sempre um pintor, um músico, um bailarino, um ator é um artista. Mas um antepintor pode ser um artista como esse. Que pinta lindamente. Um grande artista. Eu vou acionar a nossa máquina mirabolante. O telefone Opus Patafísicos nº 83. Que me conecta com pessoas, lugares, tempos, objetos, bichos e coisas indistintamente. Alô! 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 O antepoeta Nicanor Parma. De estatura mediana, com a voz nem fina nem grossa, filho mais velha, filho mais velho de um professor primário e de uma modista em loja de costura, magro de nascença, apesar de devoto da boa mesa, de bochechas escoálidas e de orelhas a bem dizer grandes, com um rosto quadrado em que os olhos apenas se abrem e um nariz de poxeador mulato desce até a boca de um ídolo azteca. Tudo isso banhado por uma luz entre irônica e pérfida. Nem muito esperto, nem uma besta quadrada, fui o que fui. Uma mistura de vinagre e azeite, um embutido de anjo e besta. O título desta antologia de poemas de Nicanor Parma, de certa forma, dá a medida do que ele defende. A antepoesia. Olhem só o título. Poemas para combater a calvície. Nicanor Parma, antipoeta, chileno, 100 anos este ano. Vive no povoado de Las Cruces, a 100 quilômetros da capital Santiago, desde que parou de dar aulas de matemática na Universidade do Chile. Em versos do poema Manifesto, os princípios da antepoesia. Esta é nossa última palavra. Nossa primeira e última palavra. Os poetas desceram do Olimpo. O poeta é um homem como todos. Um pedreiro que constrói sua parede. Um construtor de portas e janelas. Esta é a nossa mensagem. Denunciamos o poeta Demiurro por mal gastar o espaço e o tempo escrevendo sonetos à lua. Por agrupar palavras ao acaso, segundo a última moda de Paris. Para nós, não. O pensamento não nasce na boca. Nasce no coração do coração. E é aqui onde o antepoeta se encontra com o maior de todos os poetas. No fundo do meu coração. No coração do meu coração. William Shakespeare. Hamlet falando para Horácio. Uma poesia a olho nu. A peito descoberto. Que não acredita em ninfas nem em tritões. Que tem que ser uma jovem rodeada de folhas, frutos e flores. Ou não ser absolutamente nada. Ilustramos esses últimos versos do antepoeta Nicanor Parra. Com uma pintura de Michel Gantus. Ou simplesmente Michel. Com X. Michel. O poeta Nicanor Parra criou o conceito de antepoesia. Então, por causa desse conceito. Eu me lembrei de você, da sua pintura. Mas, sobretudo, de como você encara a pintura. Do seu modo de vida. Por exemplo, eu sempre me lembro muito, Michel. Dos prêmios mais ambicionados pelos pintores. O prêmio, o famoso prêmio de viagem. Que é o prêmio que todos os jovens pintores querem ganhar. Então, eu queria que você falasse do grande prêmio de viagem. Como foi que você ganhou o grande prêmio de viagem de pintura na sua juventude? Foi justamente a pintura que me deu o prêmio de viagem. Alguma exposição? Algum salão? Não. Enquanto eu buscava esse prêmio pelos salões. Eu não ia conseguir nunca. Então, eu resolvi um dia que quem teria que me dar esse prêmio de viagem era a própria pintura. Então, eu resolvi sair pintando e desenhando. E fui viajando e realmente foi um prêmio que eu ganhei. A pintura me deu esse prêmio. Me levou a vários lugares incríveis que eu nem imaginava que eu pudesse chegar. Mas como, Michel? Explica isso. Como que a pintura te levou? Você resolveu pintar, viajar por tua conta, pintando e vendendo. Eu pintava, eu simplesmente saia viajando e desenhando tudo que eu via, tudo que é lugar que eu parava, eu fazia. E isso foi me levando, as pessoas me encontravam, isso foi me levando de uma forma que eu acabei me deixando levar pela pintura. Onde que ela vai me levar? E assim eu fui. Eu acabei, foram dez anos de viagem, assim, pelo desenho, só pelo desenho. Vendendo, pintando e vendendo e trocando de país. Eu ficava seis meses no país. Trabalhava, vendia, mudava de país. E continuava pintando. Até para me comunicar, porque é uma linguagem universal. Às vezes eu não conseguia me comunicar, eu desenhava. E aquilo já me levava para outros caminhos, né? Que países, por exemplo, que cidades, que lugares? Eu só não conheci Áustria e Portugal. A Europa Ocidental, tudo eu viajei, conheci. Cheguei até o Círculo Polar, Ártico. Pintando? No norte da Sué, sim. É uma coisa sucessiva, as coisas vão te levando. Eu estava na Espanha, em Ibiza, por exemplo, muito lugar turístico, lógico, né? Tem muito turista. E lá eu desenhava muito na rua. E os turistas chegavam e gostavam e compravam. E eu conheci, conhecendo pessoas, as pessoas não me levando. E eu queria conhecer o frio, a neve. E eu conheci uma sueca que falava, estou indo para a Suécia, então vamos. Fomos. E eu fui desenhando, cada vez que eu desenhava, as pessoas me viam e me conheciam e compravam e me levavam para outros lugares. E eu acabei chegando onde eu queria, nos seis meses de noite e seis meses de dia. Queria conhecer isso, a Aurora Boreal, o frio, senti o frio, né? E foi ótimo. E sem precisar galeria, sem... Acabei chegando onde eu queria, seis meses de noite, seis meses de dia. Você fez um versinho muito legal. É, sempre me fascinou a viagem, né? Até hoje. Eu estou aqui desenhando. Você continua desfrutando do seu prêmio de viagem? Sim, até hoje. Que época é essa dessa grande viagem? De 74, 75, até 84. Antes disso, quando você descobriu esse seu dom, essa sua capacidade de desenhar? Como foi isso? Desde sempre. Desde pequeno que eu... Sempre que você é pequenininho, você está limitado à sua casa. E toda vez que eu saía, minha mãe me levava no zoológico, ou no aeroporto, ou no caso... Eu chegava em casa e eu queria ver de novo. E eu redesenhava tudo o que eu tinha visto, né? Mas eu achava uma coisa normal, como se todo mundo pudesse fazer aquilo, né? E desde pequeno, eu me lembro de seis... Eu tinha seis anos de idade. E um amigo do meu pai, um dia, chegou... Ah, me dá um desenho seu aqui. Aí me deu. E publicou num cantinho de... Desenho de criança, né? De um diário de notícias. Quando ele me levou o desenho publicado no jornal, eu fiquei pirado, né? Ah, que maravilha. E nisso eu fui. Sempre foi fácil. É uma coisa que... É difícil dizer, mas é uma coisa que sempre foi fácil. E sempre foi simples. E você achava, você disse aí, que achava que todo mundo era assim. É, eu achava que todo mundo era capaz de fazer isso. Aí de repente você viu que... É, depois é que eu fui ver que... Não era todo mundo, né? Era uma coisa assim... Era um privilégio, né? Mas isso com o tempo que eu fui descobrindo. Mas quando eu era criança, eu achava que era normal que todo mundo... Seria capaz de desenhar. Essa sua experiência internacional do prêmio de viagem é uma das suas facetas do que eu pensei quando imaginei de se o Michel é o antipintor. Mas outras coisas mais a esse... Por exemplo, a sua relação com galerias, com salões, com essa coisa da pintura direta. Pois é, depois disso que eu descobri que não era necessário uma galeria. O tempo foi passando, eu ia vendendo, produzindo, vendendo. E eu acabei esquecendo dessa coisa da galeria, de marcar a exposição. Muito complicado. Você tem que marcar a data de galeria. Às vezes tem um ano, dois anos. Daqui a um ano, eu não sei nem onde é que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo. E você fica preso àquilo, você tem que produzir. É um compromisso assim que eu acho que no fundo atrapalha. Então, aquele prazer que você tem de fazer some. Que é o mais importante, né? O prazer de você fazer a coisa. E você, nesse prazer de fazer, por exemplo, os teus temas. Eu sei que você pintava muito mulher, rosto de mulher. A figura humana. A figura humana. Ainda é o animal mais interessante da face da terra. Ainda é a figura humana, o ser humano. O resto é o resto. A gente vai conversar mais. Vamos continuar o nosso desenho. Temos que interromper o programa. Os marcianos infatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. O que é um antipoeta? Um comerciante de urnas e ataúdes? Um sacerdote que não crê em nada? Um general que duvida de si mesmo? Um vagabundo que ri de tudo e até da velhice da morte? Um bailarino à beira do abismo? Um poeta que dorme numa cadeira? Um alquimista dos tempos modernos? O que é a antipoesia? Um temporal numa xícara de chá? Um espelho que diz a verdade? Uma porrada no rosto do presidente da sociedade de escritores? Deus o tem em seu santo reino? Uma advertência aos poetas jovens? Marque com a cruz a definição que considera correta. Michel, um antipintor não vende quadros em exposições? Um antipintor faz molde de escultura para que artesãos possam reproduzir em sabão de coco? Um antipintor pode dar a volta ao mundo e terminar na ilha de Itaparica? Marque um X nas respostas certas. Sim, às três. Às três. Como é essa história de fazer um molde de escultura e procurar artesãos que façam em sabão de coco? Eu sempre quis fazer uma lembrança da Bahia para os turistas levarem. Uma coisa simples, pequena. E a baiana é a grande figura da Bahia. Mas o sorriso da baiana, o cheiro da baiana, eu não encontrava, eu procurava nas lojinhas, as baianas eram sempre sérias, de cara fechada. Falei, mas cadê o sorriso da baiana? Aí eu resolvi fazer, a baiana, o sorriso dela, ela com o sorriso dela e o cheirinho, o cheiro do coco. Aí eu fiz sabão de coco. Sabão de coco também é um elemento importante, né? Do candomblé, na história delas. E foi uma coisa fantástica, ficou, todo mundo adora, é pequenininha, só que é uma peça de reprodução. Você pode reproduzir, claro, é tipo um sabonete, né? Um sabãozinho. E sai um sorriso ótimo, todo mundo está gostando desse sorriso da baiana. E aí você depois construiu um molde que qualquer pessoa... É, você pode fazer a réplica, é um molde de silicone. É como fazer um sabonete. Você enche o molde, o sabonete está pronto. Esfriou, está pronta a baiana. Porque a impressão que dá é que é uma coisa de mármore, aquele branquinho, né? Tem o peso. Quando eu olho, quando ela cheira, eu falo, e cheira? Quando ela vê o cheirinho de coco, sai um sabão de coco. Ah, que mármore cheiroso. Qual é a sua formação? Você fez... É, arquitetura. Eu fiz arquitetura. Arquitetura. Belas Artes eu frequentava como ouvinte. E frequentei também a ateliê dos professores, dos pintores. Antes eu me relacionava muito com os pintores. Eu aprendia muito mais. Porque a escola é o ofício. Na escola você aprende o ofício, né? De pintar. E a arquitetura me fascinava muito também pelas coisas. Poder fazer uma coisa grande, né? Uma escultura grande. É uma coisa que sempre me fascinou, a arquitetura. E eu resolvi fazer arquitetura, mas não larguei a arte, a pintura, né? Porque a minha formação... A arte, eu vejo ela como um exercício para o espírito. Uma coisa mais para o espírito. E não como um ofício. Talvez, né? Minha família do Oriente, eles não veem o ofício. Lá não existe o ofício da arte, né? É uma coisa mais do Ocidente, né? De você fazer o ateliê, oito horas da manhã, botar o jaleco trabalhado. E eu não encaro assim. Eu encaro como uma... Para manter a minha sanidade mental. Uma coisa assim. É um trabalho para o meu espírito. E é mais por esse caminho. Não é o antes. O antes seria por esse caminho. Que eu não segui o caminho do ofício. O ofício do pintor, né? Você disse que era do Ocidente do Oriente. Sua família é do Oriente. De que Oriente? De onde? O Oriente Médio. É. Libanês. Libanês. Você é uma família libanesa. E meu pai tocava. Eu me lembro que o pessoal ia chamar ele para gravar. Ele falou, nada. Eu não quero gravar. Não me emburrece. Ele tocava em casa só para a gente, para a família. Ele tocava para ele. Tocava até pegar no sono. E eu... Tocava o quê? Me acostume. Alaúde. Tocava o Alaúde. Mas antes de ser anti-pintor, você fez... Você disse que foi arquiteto. Fez arquitetura. Você foi anti-arquiteto. Não. Não. Arquitetura... Eu fiz. Mas a minha geração teve uma vida meio conturbada, né? Que foi o golpe. Pegou justamente... Na época que eu estava lá em faculdade. Começou, veio o golpe militar. Aí foi uma coisa meio confusa, meio sem rumo. A escola mudou muito. A escola que era de arquitetura antes, na Belas Artes, mudou o currículo, mudou todo... Todo o approach, né? Pela profissão, pela arquitetura. Mudou muito, viu? A coisa é muito mais técnica. Você viu essa mudança, houve uma mudança. Você era com o golpe militar em 64, a escola de arquitetura ia numa direção e teve que se... Mudou. Mudou. O diretório acadêmico que tinha exposições todo ano, tinha sempre teatro, virou... Eles acabaram com o diretório, virou uma sala de sinuca, ping-pong, tinha o escritório do exército, uma coisa... O desenho, acabou o desenho no vestibular. Antes, para entrar para a arquitetura, você tinha uma prova de desenho. Desenho é mão livre. Desenho é artístico. Acabou. Você pegava do primeiro ano até o quinto, a mesma turma. Aí veio o sistema de crédito, então pulverizou. Então você não... Não tinha mais turma. Não tinha mais turma. E toda a atividade artística paralela, porque as artes precisam dessa respiração, de ter a poesia, o teatro, a dança, a escultura, a pintura. E lá acontecia, tinha essa efervescência. Acontecia. Deixou de acontecer. Ficou mais a técnica. Porque começou a entrar gente que não tinha a menor noção de volume, de espaço. Entrava porque era múltipla escolha e você tinha primeira opção, segunda opção. Às vezes era terceira opção, arquitetura. O cara entrava, mas ele não tinha noção de nada. Ele me perguntava as coisas. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, porque senão eu tinha que entrar para uma faculdade para não perder o carro que o pai dele ia dar para ele. Mas você foi até o fim da escola? Quase. Eu não cheguei a terminar. Ah, não? Porque ela começou a terminar, terminar, terminar. A escola terminou. A escola terminou antes de você? A escola que você queria acabou? Acabou. A ditadura acabou com a sua escola de arquitetura. Que crime. Mais um. Te conheci, cartunista, fazendo cartum. Que isso? Como foi essa época? Onde? Quem era o seu personagem? Isso foi... Tinha um fotógrafo no Rio que eu trabalhava com ele, né? Eu sempre tive um fotógrafo, né? A gente tinha um estúdio de produção, tinha um fotógrafo e eu... Quem era? Direção de arte. Era o Trípoli. Ele está em São Paulo. Tem tempo que eu não vejo. A gente era menino ainda. Aí o Trípoli começou a fazer umas fotos para o Imperial. Aí ele me falou assim, pô, o Imperial está atrás de um cara assim, que nem você, para fazer um mascotezinho para ele, um cartum. Aí eu fui lá, conheci, a gente bolou um, que era para atazanar a vida dos outros, para grilar os outros. Então, a gente fazia um grilo, que era só para... do jeito, né? Do Imperial, para perturbar os outros. Aí a gente começou a fazer o grilinho e foi o maior sucesso. Eu fiquei fazendo, era uma tirinha de... eram três quadrinhos só, todo dia, na última hora. E só esculhambando, sem liberdade para esculhambar, nenhum elogio é válido. Aí ele começou a produzir teatro, cinema, ele sempre produziu muita coisa. Aí eu conheci um diretor de teatro, Aderbal Júnior, lembra? Júnior. Aderbal Júnior. Aderbal Júnior. Esse cara parou. Aí me despertou para o teatro, que foi Aderbal que me despertou, eu comecei a gostar de teatro aí. E aí você fez cenário? É, uns três ou quatro, eu acho. Me lembro de uma peça que você fez, o cenário para o Cordão Umbilical do Mário Prato. O Cordão Umbilical. Foi o primeiro. Era um apartamento, né? Sem paredes, foi isso? É, é. Com os planos, tinha um banheiro bem na frente. E você disse uma vez que enquanto pinta, às vezes você pode passar dois dias sem falar. Ah, sim. É porque é uma coisa bem solitária, né? Os gregos dizem que quando o pintor não pinta é porque a vida está boa. É. E geralmente os caras começam a pintar quando ele já entra, ele se recolhe ou está em depressão, alguma coisa está errada, aí ele vai pintar. Se o pintor não está produzindo é porque a vida dele está boa. Eu me lembro que uma época você, o primeiro sumiço seu, você estava morando naqueles anos loucos, do começo dos anos 70, ali por vagem pequena. Eu não me lembro direito. A gente era um lugar tão incrível, tão legal. A gente era vizinho dos novos baianos. Tanto que eu soube agora que o Moreira conseguiu comprar o sítio, que foi uma coisa tão marcante que ele, recentemente, ele conseguiu comprar o sítio. O sítio onde viveram os novos baianos? É. E eles que me levaram para a Bahia, que eu fui lá pintar o primeiro trio elétrico que eles fizeram, em 74. Por aí. 75. Acho que foi carnaval de 75. Foi o primeiro trio, montaram um caminhão lá em Santo Amaro. Aí eu fui para lá para pintar o trio comigo. E saí em cima do trio, foi uma maravilha. Aí ele saí pela cidade, quando o pessoal via, já ia atrás dele. No final, a gente chegou na Praça Castrovo, já no final, com um monte de gente atrás do trio. Foi fantástico, uma experiência incrível. De lá eu conheci Itaparica. Aí, pô, é fantástico aquela ilha. De lá eu viajei. De lá que eu fui para a viagem. Eu ficava sonhando lá. Nas seis meses de noite, eu sonhava com Itaparica. O sol, as palmeiras, a praia. Aí, quando eu voltei, já fui direto para lá. Então, você se tornou, depois da sua grande viagem, do prêmio de viagem... Que o desenho me deu. Do salão, do grande salão da vida, você de lá voltou e se tornou um cidadão, apesar de carioca, de Itaparica. Pelo tempo já. Enfim, estou aqui, posando, para você terminar o seu registro da sua viagem. Lá no espelho. Ao rio. Hã? Não, Diego, agora eu tenho que desenhar você lá no espelho, porque é um espelho. Um anteprograma de televisão apresentou o antepoeta Nicanor Parra, 100 anos, que vive refugiado em Las Cruces, no Chile, e o antepintor Michel Gantuz, que viajou o mundo com seus lápis, suas tintas e pincéis e se refugiou na ilha de Itaparica, em Salvador, na Bahia. Em homenagem a eles, terminamos o anteprograma com a lembrança do nosso anti-herói, Macunaíma. E aí E aí E aí